Eu tô sem jeito, mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor, eu não quero mais Dormir sozinho, acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Te deixar na casa dos seus pais Escolhe o bairro e eu com rodas na papelada Sombra do apartamento, contigo eu moro até na alcaçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder minhas meias na sua gaveta Te ver com a camiseta autografada que eu ganhei do ar lindo Acordar bem antes de você pra te ter dormido Quero meu sobrenome no seu RG Relogio a você, na roda dos amigos onde foram Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Eu não tô legal essa noite quase não dormi Tá custando pra fichar, Caíli Que você não vai voltar pra mim Vou voltar a esquecer, mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Da esperança de nem sei o que Tento disfarçar, me engano e vou tentando acreditar Meu simblante não esconde, o olho fica distante Perco a fome e chego até ouvir sua voz Na cabeça passa um frio e sofre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No vital de tarde, tudo se mistura A saudade invade, chama por você Mais que uma vontade, chega a ser loucura O meu corpo, a gente chama por você Mais que uma vontade, chega a ser loucura O meu corpo, a gente chama por você Mais que uma vontade, chega a ser loucura O meu corpo, a gente chama por você Mais que uma vontade, chega a ser loucura Mais que uma vontade, chega a ser loucura Insegurança, medo, alegria, paz, emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar Então que tudo que sonhei Que pedi em oração Está ao lado meu E percebeu É hora de viver Olha pra mim Pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim Deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem Tanto querer Somos aliança seu e fé Eu e você Toda a vida pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem Tanto querer Somos aliança seu e fé Eu e você Somos aliança seu e fé Somos aliança seu e fé Eu e você Somos aliança seu e fé Somos aliança seu e fé Somos aliança seu e fé